E aí, mona amores, e aí, como vocês estão preparadas para a vinda do anticristo, preparadas para os extraterrestres, a chegada, a revelação final? Gente, eu tenho visto muita coisa, né, gente? Eu tenho estudado muita coisa, pesquisado muita coisa, visto muitos podcasts, a qual, inclusive, eu já recomendei aqui, né? O podcast do Paranormal Experience, que é maravilhoso esse canal aqui no YouTube. E, hoje, gente, eu vou falar para vocês, tá? Para mim, eu não sei se vocês acreditam, eu não sei o que vocês acham sobre esse assunto, mas para mim está decretada. O ZT está vindo. Gente, quando a gente fala assim, para algumas pessoas pode parecer uma coisa muito vazia falar isso, a gente diz que essa pessoa está doida de falar um trem desse assim. Mas quando você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, minha filha, o trem é babado, tá? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas uma legião de pessoas na internet estão comentando muito. Pessoas do meio espiritualista, pessoas médiuns, tarólogo, cartomante, bruxo, bruxa, tudo que vocês imaginarem de pessoas desses meios, umbanda, espiritualista, a gente, esse meio místico, esotérico, todas as pessoas que são sensitivas de alguma forma, que tem aí canais, que tem aí já uma bagagem, escritores, canalizadores, pessoas psicográficas, gente, vocês não têm noção. Tem muita gente na internet desse meio místico que tem comentado nos últimos anos e atualmente cada vez mais que os extraterrestres vão chegar, vão vir. Gente, mas eu não acredito em extraterrestres. Quem é esses ETs que vai chegar? Pra quê? O que é isso? É o fim do mundo? Vai ter uma guerra? Minha filha, a verdade é que nós não sabemos o que é exatamente, né? Existem muitas teorias super interessantes de que, enfim, existem teorias de que esses extraterrestres poderiam ser bons, poderiam ser aliados de Deus, vamos botar assim, se não fosse o próprio Deus, né? A gente não sabe de nada o que é nós aqui nesse mundinho, gente, nessa terrinha, nós olhando pra cima com o telescópio, a gente acha que a gente sabe alguma coisa. Mas, assim, existem teorias de que pode ser aliados de Deus, se não a própria parte de Deus, pode ser raças de outras constelações, de outras galáxias, de outros planetas, simplesmente, né? Que estão querendo vir pra cá por algum motivo. O fato é, a espiritualidade, ela é incontestável, isso eu acho que já caiu pro terra, né? Quem não acredita é porque não tá com o saco pra pesquisar e querer entender. Porque você só não vai acreditar numa coisa se você realmente não for atraso, não for atraso, entender. A pessoa, hoje em dia, eu acredito que a pessoa, hoje em dia, que fica cética, ah, porque não existe nada, porque eu sou ateu, como sei o quê, é porque a pessoa, ela simplesmente tá desconectada, ela não quer pesquisar, ela não quer entender. Ela prefere acreditar que não, que antigamente tinha muito mais fundamento, né? Que o mundo era tão, assim, vazio, a gente não conseguia entender as coisas. Mas, hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, tipo assim, só não vê quem não quer que o mundo espiritual existe, de que existe toda uma questão de chakras, de que existe o... Ave Maria, não tá uma coisa incontestável. Então, assim, se essas pessoas estão sentindo isso, prevendo isso, falando sobre isso, já tem anos e anos que estão falando disso, e cada vez mais eles falam, gente, isso tá perto, né? E, assim, não é só pessoas esotéricas, de coisas místicas, não. Pessoas de igreja também, minha filha. Você tá achando? Vai pesquisar pra você ver pastor, coisa de igreja católica. Um monte de gente tá enfiada no meio desses trens. Que tá todo mundo sentindo, prevendo, inclusive, as próprias coisas. Ah, porque eu não acredito em nada nesses trens, só acredito em Jesus Cristo na Bíblia. Pois, então, é a mesma coisa. Vai lá pra você ver, pra você ler a Bíblia. Tá lá entupido de coisa, falando sobre os sinais do fim dos tempos, né? O fim dos tempos que seria uma renovação de tudo, de, enfim. E essas próprias passagens que tem, que estão com 300 mil sinais aí acontecendo na nossa cara, tá tudo caindo por terra de que a própria Bíblia tá falando, gente, que nós estamos chegando no fim dos tempos. Que nós estamos chegando no final de um ciclo e que esse ciclo vai vir pra poder mudar tudo de novo. porque a Terra, ela é assim, de tempos em tempo ela vem e um troço muda isso aqui tudo e reconstrói e refaz tudo de novo, sabe? É um trem de doido. Então, assim, eu acho que a gente tem que, a gente nunca teve que tentar se aproximar tanto das coisas de Deus, da espiritualidade, de entender, quando eu falo de E.T., né, gente, é porque é uma coisa física, né? O extraterrestre, ele é uma coisa física. Aquele ser humanoide, que tem um corpo semelhante ao nosso, no caso de ter duas pernas, dois braços e andar num veículo que a gente não entende como que são esses veículos deles, esses aeronaves, enfim. Minha filha, o trem é babado. Você aguarde, tá? A gente não pode pegar e impressionar com essas coisas, achar que, igual eu, né? eu já estudei demais, já vi 200 mil vídeos, podcast, eu agora vou ficar doido, vou parar a minha vida? Ai, pronto, misericórdia, agora eu vou parar a minha vida, vou ficar com os braços cruzados, esperando o E.T. chegar. Não é assim, né, gente? A gente tá vindo, a gente está vendo aí todos os sinais acontecendo, de tudo que eu tô falando aqui, tudo, não é uma coisa, só é tudo, o mundo tá dando todos os sinais, e a gente não vai pegar e vai agora largar tudo pra cima e ficar esperando, né? A gente tem que entender essas coisas, absorver essas coisas, seguir a nossa vida, porque o que a gente pode fazer no final das contas, vai enlouquecer, não adianta nada, né? Mas ter a consciência, ter o entendimento de que essas coisas existem, de que quando chegar, a gente não pode pegar e endoidar a nossa cabeça, a gente tem que estar mais ou menos preparado, preparado, ninguém vai ficar 100%, mas mais ou menos preparado pra entender o que que é os mistérios de Deus, porque se esses bichos vier, a gente tem que entender, né? Independente do que que eles forem fazer com nós, a gente tem que entender o que que é esse significado, o que que o mundo, né? A espiritualidade tá querendo de nós, né? Essa transição planetária que a gente tá vivendo, e é isso, né? Mas, gente, dois e dois são quatro, tá? Eu tô falando aqui bem resumidamente o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto, mas vocês podem esperar. O povo que estuda sobre isso muito e sobre esses vários assuntos e sente também o sensitivo, a gente, eles falam que nós estamos muito perto, é coisa assim de antes de 2030, tá? Tem uns que sugerem 2026, 2027, 2025, o povo tá falando que tá muito perto. E é muito doido a gente imaginar um cenário desse, gente. Aí existem algumas teorias de como que isso aconteceria, né? Se seria uma nave gigantesca, porque existem naves gigantesca, hoje em dia também tem muitos médios que falam sobre isso. Existem naves, gente, do tamanho da Lua. Não é a navezinha que fica voando na cidade e tal, não. Existem naves do tamanho de uma Lua. Ah, mas como que esse negócio tá vindo e os telescópios não enxergou ainda? Olha, minha filha, nós tá querendo entender o que nós não sabemos, nem 0,5%. Esses povos, esses bichos, eles têm tecnologias inimagináveis, coisas de outra dimensão, de outro lugar, coisas que nós estamos achando que nós estamos entendendo. Se eles quiserem ficar invisíveis, se eles quiserem passar por dentro de nós, eles passam. Eles sabem de coisas, fazem coisa, minha filha, do arco da véia, que nós somos as formiguinhas aqui, assim, que a gente não entende, a gente apega com o que a gente vive aqui. A gente vive no plano físico aqui, o que a gente pega, o que a gente toca aqui, o nosso mundo imaterial. Mas o que esses bichos vivem é outros 500, outras realidades. A gente não sabe a quem eles pertencem, de onde é que eles vêm, se eles têm relação com Deus, se não têm, o que é. Nem Deus a gente sabe, a gente não sabe nem o que é Deus, a gente fala, a gente clama, mas a gente também não sabe. Não, não, minha filha, é babado, tá? Eu espero que essa transição planetária que nós estamos vivendo seja um momento de... que Deus conforte o coração de cada um de nós e que o mundo não se exploda, né? Quando isso tudo acontecer. E, enfim, são muitas teorias, gente, é muita coisa, daria pra ficar falando aqui uma hora, sabe? Mas eu falei, eu vou comentar no canal sobre isso, porque é uma realidade que eu tô vivendo, que eu tô pesquisando, né? E... é isso, né, gente? Eu tenho estudado muito, me impressiona muito esse assunto, né? Hoje em dia, já tem várias raças de alienígenas catalogadas, existe alienígenas vivendo entre nós, tá? Existe raça alienígena vivendo aqui, andando na Terra com nós. Existe tanta coisa, gente, hum, ai, ai. E não adianta você dizer, ah, porque eu não acredito, né? Você não acredita, você não sabe, você não sabe, é a diferença de não acreditar. Se você for pesquisar, você vai entender tudo, tudo, tá tudo aí, gente, tá tudo, tudo na internet. Foi-se o tempo que nós vivíamos uma era que, ai, ai, ó céus, ó terra, será que... Foi-se o tempo, gente, isso acabou, ó, muito tempo. Então, a espiritualidade, ela tá preparando nós, ó, cozinhando o galo ali, ó, devagarzinho, e as coisas tá chegando, chegando, tá enxergando quem tá querendo, quem tá gostando do assunto, quem tá futucando, tá enxergando. Mas vai chegar um momento, minha filha, que quem não quer enxergar, vai enxergar também, porque vai aparecer em cima da nossa casa, assim, ó, você vai sair na janela e vai ver aquele trem gigantesco que vai tampar tudo, assim, ó, ó, minha filha, babado, viu, minha filha, babado, destruição e pancadaria, sangue de Jesus tem poder, Deus sabe todas as coisas, gente, a gente entrega na mão de Deus, né, não adianta a gente desesperar os planos de Deus, só Ele sabe, no final das contas, só o que importa é nós amar, é nós perdoar, é nós viver nossas vidas, cada um vai seguindo sua vida, chega em casa, come, trepa, reza, dorme, trabalha, segue suas vidas, mas em nome de Jesus, lembra das coisas de Deus, lembra do próximo, lembra de perdoar, lembra de amar, lembra de ser caridoso, lembra de, no final das contas, é só isso que importa, mas, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo dentro de um corpinho físico e que esse corpinho está virando em cima de uma bola chamada planeta Terra, e as coisas está acontecendo aqui em cima, minha filha, porque isso aqui é um projeto, isso é um projeto, o planeta Terra, ele é um projeto, ele é um projeto do alto, que alto é esse que a gente não sabe, a gente não sabe quantas raças existem, quantos, quantos deuses existem, quantas coisas, a gente não sabe, a gente não sabe, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, mas a gente não sabe o que acontece lá em cima ou em outras dimensões, a gente fica aqui especulando, mas a gente sabe que a coisa existe, e a gente sabe que o trem é babado e que o trem está aí, igual um bicho, então, minha filha, vamos embora pegar com Deus e ficar preparada que o negócio é certo, é certeiro, é certeiro, é certeiro, até 2030, mais estourando, ninguém sabe o que pode acontecer, dar uma adiada, até 2040, diz que é certeza, é só nós esperar, tá, entrega na mão de Deus, né gente, se vai vir outra pandemia, se não vai, né, pra poder acabar com um monte de gente, porque o planeta é isso, é cíclico, quando você começa a estudar, gente, você começa a ver vídeo, começa a ver podcast, você começa a entender o que é cabala, o que é espiritualidade, o trem é babado, viu, e é sobre, não é sobre pegar e se achar melhor do que ninguém, querer se aparecer, querer achar, ah, eu sou melhor do que os outros, porque eu tô estudando, não sei o que, porque eu tô lendo, não sei o que, nada a ver, nada a ver, no final das contas, o que importa, é nós sermos pessoas do bem, maravilhosas, em nome de Jesus, cultivar o amor dentro de nós, porque outra coisa muito interessante que esses sensitivos falam, não é um nem dois, são centenas de pessoas que já tiveram experiência quase morte, etc, é que a nossa experiência aqui na Terra é única, ela é uma experiência muito diferente de todas as experiências físicas em outros planetas, em outras galáxias, tá, o nosso ser humano como um ser pensante, cheio de emoções, que ama e que odeia, é uma característica interessantíssima, esses seres, eles acham interessantíssimo isso em nós, porque eles não são como nós, tá, eles têm outros comportamentos, outras atitudes, outro tipo de consciência, então, nós somos como se fosse assim, um experimento dentro de um aquário, que a gente tá vivendo, tá, e a gente fica preso no nosso mundo, na nossa realidade, que é o que nós conhecemos, é igualzinho, um hamster, um peixe dentro de um aquário, é a mesma coisa, ele, pra eles, o universo mundês é aquilo ali, eles não sabem nada do que tem pro lado de fora daquilo deles, não sabem como é que é a vida lá fora, é, gato, o trem é babado, viu, nós é igual um cachorro, igual o Dilma Rousseff falava, né, as crianças é igual um cachorro, nós é igual um cachorro, aprisionado numa coleira, nós temos o livre-arbítrio, que nós pode andar ali, ó, no quintal, a gente roda ali no quintal, a coleira tá no pescoço, mas, a gente amarrado numa carroça, a carroça tá andando, e o cachorro tá andando junto, eu vi uma pessoa falando isso, eu achei interessante essa metáfora, né, a gente é igual um cachorro, com a coleira amarrada no pescoço, e a corda tá amarrada numa carroça, a carroça tá andando, o cachorro também tá andando, o cachorro também tá vivendo, o cachorro tem o livre-arbítrio de rodar em volta da carroça, mas ele não sabe o que que tem além da carroça, e a carroça tá andando, tá girando, e ele tá conhecendo o mundo através da forma que a carroça vai andando, então, o mundo espiritual, nós enxergamos o que eles querem que a gente enxerga, nós somos limitados, minha gente, nós somos extremamente limitados, e chega uma hora que essa carroça vai ter que atravessar certos momentos, certos lugares que nós vamos conhecer, nós vamos conhecer, e vai, e então a gente segue conforme o baile, conforme a música toca, a gente tá dançando, mas a gente é dançando dentro desse nosso livre-arbítrio, né, enfim, é babado, tá, me fala o que que vocês acham desses assuntos, tá, no mais é sobre, e vamos viver a vida um dia após o outro, né, sem pensar a quem, né, minha filha, e quem quiser comprar minhas peruquinhas, ó, tá, e o link da minha loja de perucas, na descrição do vídeo, e é sobre. Fiquem com gosto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri